Podes Coração Coloquei aquela que trai ontem Ou sei que eles também pegam não É que agora estamos a ganhar no quesito Reciais É até dia 13 Olha Coloquei assim Martins done painting Deixa-me por aqui Para capitalizar isso Short films, teasers, etc Temos a criar um instagram para isto Se soubesse que era até dia 13 Temos que estar com o instagram da Mariana Pinto Então mas ainda vais a tempo Vamos fazer